Dura, essa presidência registra a presença do deputado Dalmo Ribeiro e deputado de forma virtual Gustavo Santana, a quem nós agradecemos por nos ajudar na composição do Código. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa-se a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e a subscreve. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Solicitações encaminhadas pelo fale com as comissões da Cooperativa Metropolitana de Agricultura Familiares, com sede atual em Belo Horizonte e três filiais, Matheus Leme, Betim e Vespasiano, relatando os problemas com restrições, multas e dificuldades burocráticas nas ações para regularizar e cadastrar o uso da água e solicitando o apoio desta comissão. O senhor João Carlos Pretas Leite, presidente da Associação dos Suínicultores do Estado de Minas Gerais, solicita apoio na tramitação de autorização em convênio a ser celebrado e ratificado pelos Estados, com o objetivo de reduzir para até 0% a carga tributária relativa à energia gerada via biogás, a partir do tratamento de objetos biodigestor. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.392, de autoria do deputado Vigílio Guimarães, declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Dona Rosa, com sede no município de Vaz, Irlândia. O projeto da matéria, deputado Betinho Coelho, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto 3.2.392, barra 2021. Não havendo discussão, coloco em votação. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro? Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim, considera-se aprovado. Em votação, o projeto de lei 2.743, barra 2021, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Mirabela, com sede neste município. O deputado Coronel Henrique, relator da matéria, opina pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto... Com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Justiça. Não havia discussão, encerra-se a discussão e coloco em votação o projeto. Como vota... Salvo emenda, o projeto salvo emenda. Como vota o deputado Gustavo Santana? Acompanhe o relator e vocês aí, presidente. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro? Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Considera-se aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Justiça. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro? Sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. considera-se aprovada a emenda apresentada pela Comissão de Justiça. Projeto de lei 4.619, de autoria do deputado Tadeu Martins. Agradeço a presença do deputado Charles Santos, que acabou de nos prestigiar, entrando na reunião mesmo de forma virtual. Projeto de lei 4.619, barra 2017, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite. Declara de utilidade pública a Central de Associação de Urucuia. com sede no município de Urucuia. O relator da matéria, deputado Gustavo Santana, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão. Encerra-se a discussão, coloque em votação. Como vota o deputado Gustavo Santana? O relator e o deputado votam sim, senhor presidente. Como vota o deputado Charles Evangelista? Charles Santos, perdão. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro? Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim, considera-se aprovado o projeto. Requerimento número 8.435, barra 2021, em turno único de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Sérgio Meirelles Filho, pela conquista do segundo lugar na categoria regional da Chapada de Minas, no terceiro prêmio Ernesto Willidi. Ernesto Willidi. Qualidade sustentável do café para o expresso. Em votação, requerimento, como vota o deputado Charles Santos? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro? Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim, considera-se aprovado o requerimento. Requerimento 8.670, barra 2021, em turno único de autoria da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, que requer seja encaminhado ao governador de Estado e ao Ministério da Economia, pedido de providências para a inclusão da área mineira da Sudene no projeto semeando residência climática em comunidades rurais do Nordeste. projeto de R$ 1 milhão lançado pelo Fundo Internacional para Desenvolvimento Agrícola, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e com o Ministério da Economia, com o objetivo de capacitar produtores rurais e aumentar segurança alimentar no semiárido do Nordeste. Em votação, o requerimento. Como vota o deputado Charles Santos? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro? Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim e considera-se aprovado o requerimento. Requerimento 8.734, em turno único de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a cooperativa dos produtores rurais do Prata, co-Prata, pelos relevantes serviços prestados em seus 56 anos aos produtores e agricultores de Prata e região. Como vota, em votação, o requerimento. Como vota Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Charles Santos? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro? Sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim e considera-se aprovado o requerimento 8.734, barra 2021. Pela ordem, presidente. Pois não, senhor deputado. Muito obrigado, vossa excelência. Devo dizer que, com muito prazer, pude atender o chamamento de vossa excelência para compor coro e aprovar matérias importantes nesta tarde. Estava, agora há pouco, na Comissão de Administração Pública, discutindo um questionamento muito importante de todos os servidores do Estado, civis e militares. Trata-se das férias-prêmios do servidor. Uma demanda antiga, muito justa e, acima de tudo, muito procedente. Mas eu faço muita questão aqui também, agradecer vossa excelência de ter também participado comigo, aprovando a minha emenda número 1 e 2 na lei orçamentária do Estado, já sancionada pelo governador Zema, garantindo, assim, dentro do orçamento, o pagamento das férias-prêmios de todos os servidores. Apresentamos, através dessa emenda, o cronograma, o que estava faltando para que o Estado possa, com certeza, seguir religiosamente, cuidadosamente, todos os requisitos legais e constitucionais para garantir os direitos dos servidores. Então, quero manifestar aqui a nossa satisfação ao nosso governador, a nossa secretária Luísa Barreto, que está trabalhando muito nessa pauta, nosso secretário Gustavo Barbosa, da Fazenda, que também, juntamente com o governador Zema, estão muito empenhados para o cumprimento dessa obrigação tão necessária aos nossos servidores. Fico muito feliz, caríssimo deputado, doutor Eli, vossa excelência também ter participado conosco dessa emenda garantindo os servidores. Eu gostaria também, aproveitando o bojo desta audiência, dessa reunião, manifestar que, em nome da nossa região sul de Minas, nós, como vossa excelência sabe, tivemos aí fortes geadas. Quando eu falo assim, eu estou aqui com três vereadores a quem quero cumprimentá-los, a nossa vereadora Daniela, nosso vereador Ricardo, Ronaldo, da nossa capital do pé de moleque, Piranguinho. Um prazer recebê-los, vossas excelências, aqui. E no nosso sul de Minas, presidente, nós tivemos aí duas fortes geadas. Os nossos cafezais ficaram realmente aí numa situação muito séria, muito comprometidos, prejuízos, prejuízos a todos os cafeicultores. Uma lástima. Participei durante esse período de geada com vários depoimentos, vários debates, junto às cooperativas, procurando os cafeicultores, para que pudéssemos, com certeza, fazer com que o Estado imediatamente pudesse ter uma ação. Na cidade de Alfenas, uma reunião importante, com a presença de nossa secretária, Ana Maria, do ministro da Agricultura, do nosso presidente também da Imater, e todos os representantes discutindo as ações necessárias para fazer com que esse impacto que assolou a nossa cafeicultura, as nossas regiões produtoras, pudesse ser minimizado. Então, eu quero manifestar que, tão logo isto, tivemos junto com o nosso secretário, o Otávio Maia, presidente da Imater, onde fomos levar para ele essa preocupação do que estamos sentindo, pelas fortes geadas que assolaram a nossa região. fomos muito bem recebidos, e tenho certeza absoluta que o governador Zema, através da sua decisão, já está solicitando, determinando a Secretaria da Agricultura, o IMO, Imater, todos os órgãos, em conjunto com a FAENG, todas as instituições, para que possamos minimizar esse prejuízo muito grande. Mas eu não poderia, senhor presidente, passar essa oportunidade, também para fazer um registro muito especial para o nosso presidente da Imater. Ele manifesta aqui que, em decorrência dessa situação toda, pelas geadas, está na rede social, e pudemos também até compartilhar, estar com ele, quando ele manifestou, em atenção ao nosso pedido também, eu quero agradecer muito, que foi criada uma força-tarefa para apoiar todos os produtores que foram afetados pelas geadas que vêm atingindo o sul de Minas, com a participação de técnicos regionais vinculados à agricultura. Os laudos serão feitos para os agricultores familiares, com a isenção de cobrança, até 30 de setembro de 2021. O documento é importante para que os produtores afetados que tiveram acesso ao crédito rural possam ter acesso ao seguro agrícola e à renegociação de suas dívidas. Então, a medida que o Estado tomou, o governador Zema tomou, que eu quero agradecer muito, em nome de toda a nossa região sul de Minas, agradecer à nossa secretária Ana Maria, agradecer ao nosso presidente Dermater, todos aqueles que trabalharam muito para que pudessem dar o primeiro acalento aos nossos produtores, já determinando a uma força-tarefa na confecção dos laudos técnicos até 20 de setembro, conforme foi anunciado pela própria Emater. Até 30 de setembro. Então, senhor presidente, eu fico muito feliz e vamos também, já quero manifestar a vossa excelência, iremos promover uma audiência pública aqui, para discutir realmente aí a situação da nossa sul de Minas, a respeito dos cafezais e, particularmente, também dos produtos de lavoura branca, que temos também, muitos prejuízos que tivemos aí com essas fortes reades. Mas, de qualquer maneira, o Estado já está dando, inclusive, a sua atenção, como o próprio governador manifestou a sua preocupação com a nossa secretária, com o nosso presidente de Emater, com a FAPEMIG, FAPEMIG, com a FAPEMIG, com todos, em busca, inclusive, do restabelecimento da nossa agricultura, da nossa cafeicultura, da nossa pecuária, que realmente são o carro-chefe da economia do sul de Minas. Então, fica aqui o meu agradecimento ao governo Zema e, particularmente, o doutor Otávio Maia, que é o nosso presidente da Emater, que prontamente nos atendeu e prontamente tomou essa decisão para a confecção dos laudos em favor dos cafeicultores, garantindo, assim, o crédito rural até 30 de setembro para ser apresentado junto aos bancos. Este é o meu pronunciamento e de muita satisfação de estar aqui compartilhando, ao lado de V. Exª, essa comissão. Muito obrigado. Agradeço, deputado Dalme Ribeiro, pelas palavras, pelas colocações. Agradeço os vereadores e vereadoras que aqui se encontram, nos prestigiando. A gente fica muito feliz. Minha região é Triângulo Mineiro, mas o meu estado é Minas Gerais. e vocês são de uma região produtiva, de uma região que produz o melhor café do mundo, de uma região do sul de Minas que é produtiva, que tem ajudado o Brasil manter-se essa balança comercial e crescimento do PIB graças aos produtores. E, por isso, eu, como presidente dessa comissão, gostaria até de informar o deputado Dalvo Ribeiro, já tem protocolado um requerimento para essa audiência pública na mesa para discutirmos a questão da geada que prejudicou muitos cafeicultores do sul de Minas e da região de Monte Carmelo, de patrocínio, uma região cafeeira também que foi muito prejudicada pelas geadas. Então, muito importante a fala de V. Exª e, com toda certeza, o senhor será membro na discussão dessas audiências públicas para realmente discutir o prejuízo, porque foi um prejuízo enorme e muitos cafeicultores vão amargar sozinhos. E, neste momento, é que o Estado deve mostrar que é grande e participar. E eu tenho certeza que o governador, a secretária da Agricultura, Ana Maria, não se furtará a participar e serem solidários e ajudar esses produtores que foram prejudicados. Quero colocar também o meu agradecimento, Dalmo, da sua emenda que nós tivemos o prazer de assinar a respeito das férias-prêmios. Talvez os mais prejudicados nessa questão são todos os servidores, mas tem uma demanda muito maior do servidor da segurança pública e dos professores. Estes, sim, amargaram um enorme prejuízo. E as férias-prêmio para o servidor público nada mais é do que uma poupança que ele vai todo mês garantindo. Porque quando ele se aposenta, ele não tem fundo de garantia, ele não tem. O que ele tem de poupança são esses recursos das férias-prêmios. E o governo passado parou de fazer, saudar esses compromissos e nós sabemos da dificuldade que este governo encontrou esse estado de Minas Gerais. mas nós sabemos que ele tem uma responsabilidade muito grande. Em algumas oportunidades, deputado, eu disse que quem casa com a viúva sabe que tem que cuidar dos filhos. E os filhos desse estado, nessa condição de férias-prêmio, são os servidores públicos. Seja ele da sala de aula, seja ele das delegacias, seja ele das ruas. Mas são os servidores que esperam isso do estado. E nós também esperamos. Graças agora com essa colocação no orçamento, Vossa Excelência deu uma oportunidade para que o governo faça, cumpra esse compromisso de forma legal, de forma correta que está dentro do orçamento. Agradeço a oportunidade de ter assinado com Vossa Excelência, tendo em vista ser uma coisa de suma importância para todos os servidores. agradeço. Voltando à pauta de discussão, projeto de lei 2.547 do deputado Os padeceres da redação final dos projetos de lei 2.547 do deputado Roberto Andrade E 2.262 barra 2019 do deputado Duarte Bechi em discussão aos pareceres. Encerra essa discussão em votação aos pareceres como vota o deputado Charles Santos. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana. Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Considera-se aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimento que eu preciso passar. Posso passar por ele também? Não posso? Tá. Não, não. Senhor, é na mesa, sobre a mesa requerimento, os seguintes requerimentos. Eu gostaria de, neste momento, passar a palavra ao deputado Gustavo Santana, que é da comissão, à presidência, para que eu possa ler os requerimentos que são de minha autoria. Senhor presidente, ele grilo, passa a palavra vossa senhora, vossa excelência, ler os requerimentos. requerimento número 9.674, 2021. O deputado que este subscreve requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 100, item 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os problemas da cadeia produtiva do leite e, na oportunidade, lançar a frente parlamentar de apoio ao produtor de leite. Deputado, delegado, ele grilo, autor do requerimento. O deputado que este subscreve ou deputados requer, de vossa excelência, nos termos do artigo 100, item 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater e buscar soluções diante dos impactos causados pela forte geada que atingiu várias regiões mineiras, prejudicando severamente a produção em nosso Estado, simultaneamente com a seca que permanece prejudicando todo o setor produtivo rural de Minas Gerais. É, sala das comissões, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado, delegado, ele grilo, presidente dessa comissão. Tem discussão? Tem mais, seu? Tem mais. Ah, tá. O deputado que este subscreve requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 103, item 3, letra A, do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para estudos sobre a viabilidade de criação de uma delegacia especializada em investigação e repressão a crimes rurais no município de Uberaba, considerando a extensão da produção rural e o crescimento das ocorrências de furtos e roubos a propriedades rurais da região. Nos termos, solicito a esta comissão, durante a audiência pública, nos termos, solicitado a esta comissão, durante a audiência pública, realizada em data de 14 de setembro de 2021, com a finalidade de debater a segurança no campo. Deputado, delegado, Eli Grilo. O deputado que esta subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103, item 3, letra A, do regimento interno, seja encaminhada, da Prefeitura Municipal de Uberaba e Câmara Municipal de Uberaba, pedido de providências para implementar as medidas necessárias ao incremento da atuação da Guarda Municipal, de modo a atender a área rural do município e contribuir para a proteção do patrimônio das propriedades rurais, considerando-se a demanda trazida a esta comissão durante a audiência pública em 14 de setembro de 2021 para debater a segurança no campo. Sala das comissões, requerimento do deputado, delegado, Eli Grilo. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, item 3, letra A, do regimento interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública e a Polícia Civil, do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para procederem. Estudos sobre a viabilidade de criação da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão a Crimes Rurais no município de Pousa Alegre, considerando a extensão da produção rural e o crescimento das ocorrências de furtos e roubos a propriedades rurais na região. Nos termos solicitados nesta comissão é durante a audiência pública que debateu segurança no campo. Deputado Delegado Elegrilo, deputado Dalmo Ribeiro e deputado Antônio Carlos Arantes. Os deputados que essa subscreve requer de Vossa Excelência nos termos do artigo 103 item 3 letra A do Regimento Interno seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública SEJUSP a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de providências para proceder em estudo sobre a viabilidade da criação de uma Delegacia Especializada em Investigação e Repressão a Crimes Rurais no município de Furtal considerando a extensão territorial o número de delitos e crescimento das ocorrências de furtos e roubos a propriedades rurais daquela região. Nos termos solicitado também durante a audiência pública realizada em 14 de setembro de 2021 nesta comissão. Sala das Comissões deputado delegado Eli Grilo e deputado Arnaldo Silva. e deputado Antônio Carlos Arantes. Senhor presidente, para encaminhar as votações. Deputado Gustavo Santana, coloque em votação por favor. não? Claro. Senhor presidente, peraí, peraí. Seu presidente, o deputado Dalmo Ribeiro pediu para encaminhar a votação. Sim. Muito obrigado, presidente. Caríssimo doutor Eli, eu gostaria de encaminhar favoravelmente a aprovação dos requerimentos. Pedir licença à vossa excelência também, para também compartilhar conforme nossa proposta de requerimento para também fazer parte também do requerimento tão bem elaborado por vossa excelência para discutir as questões das geadas de nossa região. Fico muito honrado. Eu gostaria também de manifestar, senhor presidente, a importância desse requerimento que iremos votar neste momento. Nós participamos da última audiência aqui para discutir da segurança do campo. Momento importante. Tivemos a Polícia Civil, Polícia Militar, representante daqui do doutor Nabaque, tantas ações, sindicatos, cooperativas. E esse requerimento que nós apresentamos foi para a instalação de uma delegacia rural para garantir as ações de todo o sul de Minas e numa apresentação de Pouso Alegre. Então, nós elegemos Pouso Alegre em decorrência da situação central divisa com São Paulo e estamos fazendo gestões. Já estivemos junto ao nosso secretário de Defesa Civil, nosso secretário de Planejamento também, já estivemos com o nosso chefe da Polícia Civil, com o nosso coronel também, Rodrigo, da Polícia Militar, nosso comandante-geral, e as ações estão caminhando para ser instalada, sim, a delegacia e defesa de todos os produtores rurais da segurança rural. Essa proposição veio a trazida pelo pecuarista e amigo Frederico Coutinho, Fred Coutinho. Já participamos de várias audiências públicas, encontros, debates, e eu acho que não temos outra oportunidade a não ser essa, com o nosso requerimento para sensibilizar o governo para a instalação dessa delegacia em defesa de toda a região rural na nossa cidade de Pouso Alegre, atendendo todos os nossos municípios. Então, eu quero encaminhar favoravelmente, dizer ao nosso sul de Minas que a nossa preocupação é muito grande, agradeço a V. Exª também de ter participado conosco, que estava presente aqui nessa importante audiência, onde tivemos discutir as questões de segurança pública rural. Então, encaminho favoravelmente e parabenizo também a V. Exª em buscar a criação da frente parlamentar em defesa do leite num momento tão importante. Já tivemos algum tempo aqui e, V. Exª com a sua lucidez da sua região, quero também o sul de Minas venha no ir, porque a bacia leiteira nossa do sul de Minas é muito profícua, é muito forte e fazemos com certeza uma grande gestão e numa grande frente parlamentar para que possamos garantir o nosso leite. Então, parabenizo e quero votar também em caminhamento favoravelmente aos requerimentos. Sr. Deputado Dalmo Ribeiro, eu quero convidá-lo para participar ativamente da questão das audiências públicas. Só não vou autorizar a assinatura de V. Exª porque não só sou eu que assino esse requerimento, mas com toda certeza o senhor será imprescindível pelo conhecimento, pela região que o senhor habita nessa discussão. Pode ter certeza que será muito importante a participação de V. Exª trazendo as informações e as ajudas que eu tenho certeza que o senhor tem muito. Pessoal, deputado que coloca em votação os requerimentos lidos para este presidente. Deputado Gustavo Santana vai colocar em votação. Em discussão os requerimentos não há dois inscritos em votação. Como que vota o deputado Eli Grilo? Voto sim, seu presidente. Como que vota o deputado Dalmo Ribeiro? Voto sim, seu presidente. Como que vota o deputado Charles? Seu presidente, deputado Charles vota sim em todos os requerimentos. E o deputado Gustavo Santana também vota sim, seu presidente. Seu vota sim. Então, estão aprovados todos os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Eli Grilo. Assumo a presidência e passo a presidência ao deputado Dalmo Ribeiro para a leitura de um requerimento de minha autoria e do deputado Gustavo Santana. Com muito prazer, presidente. Eu quero manifestar que tem em nossas mãos aqui o requerimento de V. Exª, do deputado Gustavo Santana e do deputado Betinho, que solicita para debater o projeto 2725 que institui a política estadual, assistência técnica rural, agricultura familiar e o programa de assistência técnica e a agricultura do Proater e da outras providências, bem como o projeto de lei 770-2019 que estabelece diretrizes de adoção da política de crédito ambiental. É um requerimento importante para debater os projetos que estão em andamento nesta casa. Por essa razão, coloco em votação o requerimento. Como voto, o deputado delegado Eli, voto sim, seu presidente. Deputado Santana, como vota? Deputado Gustavo Santana, vota sim. Deputado Charles, como vota? Eu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Está aprovado o requerimento. Deputado Dalmo Ribeiro, vota sim também. Está, então, finalmente aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à vossa excelência. cumprido a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos. do que, assim, desees. A nós vamos do que, a partir de as pessoas, o que é a presidência A CIDADE NO BRASIL